Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E vamos jogar a demo do Cult of the Lamb, que é um jogo que parece ser muito, muito bom. É da Devolver, a Devolver não costuma publicar jogo ruim. E você já deve ter ouvido falar desse jogo, mas é um jogo muito bonitinho e lança dia 11 de agosto. Jogaremos em live e deve sair aqui no canal, então... Eu não costumo muito jogar demo, mas, né, muita gente pediu e... Enfim, vamos lá, vamos embora. X para começar, já tá vendo que eu não tinha um jogo de controle, né? Mano, olha isso, velho. Deixa eu ir em configurações aqui. Mano, X, velho? Como assim X, velho? Eu tô no teclado. Mano, é X, mano. Deixa eu botar o controle. Caraca, que raio de X, mano. Claramente um jogo de controle, né? E se ele tá mandando apertar X no menu, não faz nem sentido. Vou botar o controle rapidinho. Dia 11, jogaremos assim que ele lançar. Tá. Beleza, ele já reconheceu. Infligurações. Não deve ter nada. Idioma. Bom, tá em... Ele já tava parcialmente em português, né? Ah, isso tá bom. Deixa eu diminuir um pouco o volume, senão eu vou ficar surdo. E é isso aí, tá bom. Qualquer alteração não aplicada será revertida. Não, calma aí então, velho. Como que aplico? Aplicar mudanças. Tá, apliquei, eu acho. Vambora. Cult of the Lamb demo. Vamos ver. Ver um pouquinho do... Da experiência do jogo. Tá, a gente é uma ovelhinha triste. Culpa. Aliás, tá assistindo esse vídeo? Não esquece de apoiar o canal. Deixa o like aí. Comenta aí o que vocês estão achando. Qualquer sugestão de jogo também é bem-vinda. Live de segunda a sexta na Twitch a partir das 2 da tarde. Twitch.tv.fora.xdance. Dois vídeos por dia. Meio de e-mail, sete e meia, tem vídeo aqui. E se puder compartilhar o vídeo, ajuda demais o canal. Os caras estão me seguindo ali. Não posso mais voltar. Olha. Tem... Eu não sei nem que bicho é aquele da esquerda. É um, sei lá, velho. Parece um tufo de pelo com um olho em cima. Tem um sapo de quatro olhos. Tem, sei lá, o que... No meio, o demoníaco. E tem uma aranha. Cheguei. Ajoelhar-se para o sacrifício. Sou uma ovelha e vou ser sacrificado. Diante de nós, você está o último de sua espécie. Caçamos todos os outros e ceifamos suas vidas. Com esse sacrifício final, a profecia será impossível de ser cumprida. O herege preso lá embaixo será condenado à prisão perpétua. E a antiga fé será preservada. Algo aconteceu. Mano, o meu controle está tudo embolado aqui. Calma. Meu Deus, algo me salvou. Quanto fio, velho. Quem inventou fio nessa vida? Pronto, melhorou. Tô no céu. Mano, muito bonito, não é, velho? Caraca. Aquele que espera. Aproxime-se, não tenha medo. Apesar de você ter morrido, ainda é útil pra mim. Aqueles viscos tolos pensaram que poderiam esconder você de mim na morte. Em vez disso, te enviaram diretamente pra mim. Devolverei a vida a você, mas terá um preço. Tudo que peço é que você comece um culto em meu nome. Estamos de acordo? Tá bom. Por que não? O que é o quadrado errado? Ih, pode dar de errado. Nada pode dar de errado. Olha que bonito, velho. Caraca. Oh, toca a coroinha. Fiquei do mal. Cult of the lamp. Oh. Toma. Caraca. Da hora. Ah, velho. Eu tô animado. Eu não gosto de jogar demo, porque... Eu tô jogando já, porque o jogo vai lançar mês que vem, né? Tá perto. Mas a gente não gosta de jogar demo, porque eu preciso esperar o jogo final, mas eu não aguentei. Quando eu ataco, o chapeuzinho fica em cima. Ele meio que... É do ladinho, sei lá. Bora. Hatal. Não tenha medo, sou o Hatal. Já fui um receptáculo como você, mas aqueles dias foram levados pelo vento. Ele só tem um olho. Foi enviado para guiar, para te guiar. Estamos nas terras da antiga fé e sob grande perigo. Fui instruído a te levar para um lugar seguro. Continue pela floresta. A saída está logo à frente. Estarei por perto. Calma que o jogo ainda está alto. Não, calma aí. Não quero mudar de dificuldade, não. Relaxa. Mas legal que tem dificuldade. Só um. O jogo quer que eu fique surdo, mano. Pronto. Mano, que bonitinho, velho. Caraca, eu quero muito jogar, mano. Ai. Esquive-se para evitado. Eu apertei B, se você não tivesse... Mano, eu literalmente apertei B antes da mensagem aparecer. Mano, muito bonitinho. Calma que eu não sei que botão é esse. Select. Tem uma moeda. Tipo de dinheiro usado para uma variedade de coisas. Muitas vezes o ouro consome o coração daquele que o deseja. Olha. Arma. Maldição. É... Capa. Cartas de tarô ali embaixo. Habilidade de coroa. Da hora. Por que toda grama de nada. É fora. Mais uma moeda. Sei lá. Ah... Sei lá. Um para baixo. Ai, que me hit. Estava gravando tudo certo. A fogueira me dá dano. Ah, a fogueira quebrou. Era minha vida. Não vejo minha vida. Não vejo minha vida. O que é que eu vou desligar? Resgatar Meu Deus, velho É isso, é resgatar? Seguidor aguardando doutrinação Caraca, isso aí é resgatar, velho Tá bom Chegamos a um lugar seguro, você foi muito bem A coroa vermelha permitirá que você use aquelas marcações no chão Para se transportar por grandes distâncias Te levarei até um templo em ruínas Lá você poderá começar seu novo culto Te encontrarei lá Caraca, mano, olha que lugar da hora, mano Oh Mano, o bizório do jogo é muito bonito, velho Hereges derrotados Dois vermelhos, um amarelo e um interrogação Tá Cheguei Essa terra santificada que já foi minha Agora é sua Essa ruína que desmorona Será o local do seu novo culto Temos muito o que fazer Começamos doutrinando essa pobre alma No braço No abraço caloroso do seu culto Seguidores podem coletar recursos para você Ordenem que seus seguidores coletem madeira ou pedra Vai lá, safado Coleta Por favor, poupe-me Albreon Eita Ah, para o autorizar o nome É a Fena agora Caraca, eu posso mudar a forma dele Por que que tem um 6 aqui? Colha a cor Caraca Aspectos Imediatamente perde 10 de fé ao recrutar esse seguidor Cético por natureza 15% mais fácil subir de nível Ingenuidade Fidelidade Gera devoção 15% mais rápido Tá bom Pega madeira Coletar árvores e coleta madeira Nas suas mãos, nosso culto ficará mais poderoso Mas Seus seguidores não vivem apenas de orações Eles também precisam comer Muita recursos necessários e construa uma fogueira de cozinha Será para me tirar que você prepare refeições para os seus seguidores Cinco madeira e duas pedras Ah, eu vou fazer também, velho Porque é lerdo pra caramba esse Fena é Se eu não ajudava, vai demorar 7 horas para pegar uma árvore Mas ela está brigando com a árvore e não cai nunca, velho Nunca vi isso Ah, mas dá vários Dá para pegar a frutinha? Dá Não, calma aí Eu quero esperar lá Olha isso, velho Olha a lerdeza, mano Eu peguei já o que precisa, velho Ela é muito lerda, mano Meu amigo do céu, velho É 7 anos para pegar uma árvore, mano Nem agora Olha isso Cristo amado, mano Ela pode cair na cabeça dela e morrer ainda no final Meu Deus, mano Vamos não acreditar Calma, o que é isso aqui? Seguidores, eu preciso recurso aqui na sua ausência Entendi Não, eu vou construir, né? Porque se depender dela Fogueira de cozinha Cozinhe itens cruzes e prepare refeições para seus seguidores comerem Essa estrutura é construída apenas uma vez Ah, eu não posso colocar aqui no meio Vou colocar aqui Ah, ela que vai construir Eu consigo construir? Consigo, não, mas deixa Mano, ela não terminou de pegar a árvore Inacreditável, velho Pelo menos construir não demora tanto Os seguidores precisam comer É a sua responsabilidade de fornecer refeições para eles A fome no seu culto poderá ser vista no canto superior esquerdo da tela Quando fica muito baixo, os seguidores começam a passar fome Encontre mais comida em cruzadas Escolha rotas que possam Que passam Passem Por locais de coleta Crie fazendas para cultivar sua própria comida Você pode comprar ou achar sementes em cruzadas Da hora Tá me lembrando Don't Starve essa parte aqui Cozinhar Preciso de sete frutinhas Nossa, mas é o bagulho de frutinhas some Tá quase quebrando a árvore, hein? Caraca Só mais uma das duas horas, hein? Olha Meu Deus do céu, mano Só mais duas horas, ela quebra, hein? Tá quase, mais uma Pog Caraca Demorou só sete anos Rapidinho Boa Vai cozinhar aqui Uma simples refeição de frutas Menos 15% de chance do seguidor fazer cocô instantaneamente Beleza Fiz comida Cozinhei? Ah, não Tava cozinhando e eu tirei, parabéns Ah, tem que apertar cozinhar, não sabia Cozinhei Agora devemos construir um santuário Mas antes precisamos de mais seguidores E mais ouro Ambos podem ser encontrados nas terras da antiga fé Nosso benefício em comum Aquele que espera foi capturado pelos quatro bispos da antiga fé Eles protegem cada corrente que o prende no reino do além Nós conjuramos aberturas para o reino deles Ah, deve ser tipo a primeira dungeon do primeiro Flaresta Sombria Abrir portal Precisa de um seguidor Mano, muito da hora Caraca, velho Pelo amor de Deus Mano, eu ainda quero Colocar mais no meio assim Eu acho que assim melhorou Espada em piedosa 1 Dano 1.2 De velocidade Gente que eu usava certo O que é isso? E cor derramada Projétil de gosma preta Projétil eu gostei Peguei Eu pego os dois Fervor é a raiva virtuosa Que se ganha ao abater descrentes E que servem de munição para as suas maldições O fervor será largado Quando você atingir o inimigo Coletá-lo e reabastece as suas maldições Ela pega os dois Lançar maldição Entendi Clear Entrando nas terras do bispo Lash Caraca, Lash do... Do inscription Queremos seguir a antiga fé Será destruído Não era pra ler Eu queria atacar A partida vai ter uma armada Pepita de ouro Mato Caraca Tudo dá recurso Vambora Ai, não vi que... Sai, louco Ah, que isso? Vale atacar durante a minha... Lunga magia? Tá Ok Quebraram tudo, mano Na dúvida Tá, agora eu vi que tem um mapinha ali, né Deixa eu ver pra baixo O que tem Ai, ai Calma aí Calma aí Calma aí, louco Minha vida, mano Não sei, eu usei só pra testar Ah, mano Que isso? Mentira Minha vida Meu Deus Meu Deus Deve curar urgente Ai, caiu uma maçãzinha Boa Vambora Tem que essa aguinha me curasse, mano Tem um lugar que eu não fui lá Eu não sabia que esse jogo era rugelike, velho Só que era só tipo ciência de base, velho Klaunek Louvado seja o Cordeiro Canalizador de um grande poder Libertador prometido daquele que espera lá embaixo É o que as cartas me mostram certa vez Me mostraram certa vez Muitas vidas atrás Ou isso ainda vai acontecer Eu sempre saquei suas cartas, Cordeiro E ainda assim, essa é a primeira vez Fique com essas Vou sacar uma nova carta Toda vez que nos encontrarmos Quando sacadas por mim Elas consideram poder a você E poder? Bem A resposta é conhecida e imensurável As cartas decidirão Os amantes Mais um de vida Pede coelho Aumenta a chance de aparecer baús melhores Não vou de vida Porque minha boca está baixa Os discípulos se pronunciaram Quem vai escutá-los Ah, eu tô com todas essas cartas O cartas que pode aparecer Eu acho que eu tô com todas essas cartas Tem uma fogueirinha aqui Dá pra... Calma aí, amigo Tô... Vambora Amiga, eu voltei Vambora E caraca Pedra Pedra Bom, vou por aqui Nossa, muito recurso, velho Vambora E atleta Bora Nossa, muito bom, velho Caraca, eu quero muito jogar Meu Deus, essas pedras no meio do caminho, velho Primeiro que eu tô com uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho E aí, o que vocês estão achando? Estão curtindo o game? Eu tô curtindo demais Nossa, o vídeo é hora de... Não tava tão hypado Até jogar demo Agora sim, eu curtindo Não esquece de deixar o like aí embaixo E de novo Todo dia meio de meia 7h30 Live na Twitch Às 2h da tarde Segunda a sexta Toda sexta tem sorteio Tem o Force Lives Que é o meu segundo canal Tudo bem jogo Joguem em live Vai pra lá E é isso aí, mano Se quiser me achar Qualquer bagalha Force X desce E tem o Discord Graças Que é... Discord do canal Que é graças aí Não passamos de jogadores De jogo de azar Vou pegar uma cartinha Inimigo solta 2% mais fervor Eu não tô usando muito Aumenta a chance de aparecer Um baú melhor Vou pegar o pet pro ele Tudo está como deve ser Como sempre foi E como sempre será Tô pro player já É Tá brincando Não tô pro player não Era brincadeira, pô Era brincadeira Segura aí então Um veneno já Como pode Você teve sua vida Ceifada, cordeiro Como todos da sua espécie Mas aqui está você Inabalável A coroa O poder dele Será? Mas ainda sou mais forte Dê minha volta E corra, cordeirinho Mano, é correr, louco Ai Para, para quieto Calma aí Rasteira da Morte 2 Um ataque corpo a corpo devastador com carga para aumentar seu poder Adaga peçonhenta Chance de venenar Eu não sei se eu escolho um ou se eu pego os dois, eu quero esse Ah, é a magia Gostei, gostei, gostei Vambora Chegamos no boss Calma Boa, enchemos tudo, agora vambora Estou com dois corações e meio Mano, sai de perto, louco Calma, calma, calma Eles se afastam, velho, eles são muito inteligentes Eu tentei usar e não tinha magia, é isso? Eu acho que eu tentei usar e não tinha bagulho Mano, eu quebro tudo, velho, para ver se tem recurso Nossa Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Ai, isso aí me deu dano Ai, isso aí me deu dano? Acho que deu Ih, quem és tu? Kudai Kudai, na real Aproxime-se, fera Saia desta névoa de caos desnorteante que te cerca Deixe-me ver você Hum, você carrega o peso de tantos séculos em ombros tão pequenos No entanto, como é possível? Parece que seu tamanho engana Uma arma não é nada sem a mão que a maneja Para derrubar inimigos, para defender a honra, para quebrar correntes Deixe sua coroa tomar forma de uma dessas obras de ferro forjadas no fogo eterno Que você saiba manejá-la, libertador prometido Forjada da chama eterna, afiadas na pedra e ensanguentada Tá, ele tá falando muito Lâmina do Cordeiro 2 Aumenta o dano Parece bom Mas vou pegar a espadinha Ai Cara, eu tomei dano? Eu não sei se eu tô tomando dano ou se é tipo Você é um indício Só que eu ganhei mais um ponto de magia ali Por causa que eu ganhei mais um ponto de magia Tá Vambora Boa, boa Tô com muita máxima, velho É o boss, será? Você foi longe o bastante, Cordeirinho Meus seguidores estão dispostos a fazer tudo por mim Pode dizer o mesmo dos seus? Andúzias Eu me ofereço para a causa, ó grande líder Pelo sangue dos grandiosos, destruo a coroa vermelha Andúzias 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 Faça o panoés, faça o panoés, faça o panoés Nossa, solado, velho Agora você é meu Converter Por favor, pulpe-me Converta-me ao seu cuito e seguirei sinceramente fielmente Ah Ouro Presente pequeno Ah, eu quero um presente Adquiri um presente pequeno Sua genuosidade tem certos limites Um pequeno presente para aumentar a lealdade de um seguidor Da hora Um Falta mais três, aparentemente Hereges derrotados Ó Recurso pra caramba GG Muito, 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 muito da hora, velho Caraca Eu espero Que você tenha gostado Tanto quanto eu gostei Não esquece o like Compartilhe o vídeo Dia 11, acho que lança Então jogaremos dia 11 de agosto Fique esperto Jogaremos em live E provavelmente vai sair nele Se você não sair nesse canal Se você não sair nesse canal Se você não sair no ForceLives Aliás, deve estar aparecendo na tela, né? Deixa eu sair dessa tela, porque Eita, foi direto para a tela de comprar o jogo Calma aí Também não é assim, né? Perdi minha gravação Calma, calma Achei minha gravação Meu Deus, velho Para de abrir o bagulho de comprar Ah, menu principal Ok, não tinha visto ali O jogo é muito que eu compre, mano E aí Espero que vocês tenham curtido Deixa o like, compartilha aí Comenta o que acharam Nos vemos No próximo vídeo Nas lives E até mais